A chama aqui, um Playstation 4 branco, fi, cê é maluco, ó, o bicho tá brilhando, ó. E quanto que tá um desse aqui, amiga? Ele tá fazendo 110. 110 conta, não tá caro, ó. E aqui, esses Kinect, é por quilo ou é que que tá acontecendo? Aí é por quilo, é por quilo. É por quilo? Quanto que tá saindo um Kinect desse aqui? Um Meginha 3 de 71 jogos da Tectoy, ó. Opa, jogos de verão da Tectoy, ó. Coisa linda isso aqui, mano. A banquinha do Rodrigão, ué. Cadê o Rodrigão? E esse relógio aí, tá quanto? Relógio 60. 60 conta. Madeira, hein? Mas dá hora mesmo? Dá hora. Dá hora. Mas tá aqui, ó, no estado de nervo aqui, ó. 20 conta aqui, um Kinect. Esse videogame aqui, fi, tava muito à frente do tempo dele, ó. 250 do Master. 250 do Master? Mas o que tá acontecendo aqui? É Feira do Rolo mesmo? Shopping da Feira do Rolo. Shopping da Feira do Rolo, 250? São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo. Se inscreva no canal do 1 Colecionador, fi. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uuuuh! Deporta o mínimo. O Mário acabou de ir embora. Galera, acabamos de botar a nossa vida em perigo aqui, ó. Olha o que a gente achamos aqui, ó. Eu tenho as partes dele. Achamos um clonezinho. Eita, tem caixinha? Tem caixinha. Lá atrás, olha. E ainda pegou a fita com multijogos. Olha que controlezinho invocado, mano. Ó, o direcional é elevado, ó. Esse é diferente, hein? Aí vem com uma fitinha de multijogos aqui. Tá na caixinha aqui. Tem um milhão de joguinhos do Mário. Vem até um manualzinho com a listinha de jogos aqui, ó. Em japonês, chinês. Como que é o nome desse videogame? Só Deus sabe. Só Deus sabe. É D30, videogame C, ó. Jogos Kuchikubi, videogame C, tem D30, ó. E quanto que tá um desse aqui, amiga? Ele tá fazendo 110. 110 conto. Não tá caro. Aqui você bota a vida em perigo com sucesso, ó. Esse é diferenciado, ó. É japonês. Cadê aquele... Ah, tá escondido aqui, ó. Flashback. O Atari Flashback. Esse é o 9, né? É o 8. É o 8? O 9 eu tenho lá também, pode ser seu. Opa, olha. É o 8. O Gold eu tenho lá, pode ser seu. Esse aqui dá pra colocar mais jogo, um cartão ou não, né? Isso não dá. É o 9, né? Não, nem o 9 também não dá. Não dá? O 8, o 9 também não dá. Também não dá? Não, não dá. Olha só, gente. E esse aqui, ó. Alô, Tectoy! Mano, você é maluco. Vou até deixar um card aqui pra vocês irem acompanhando ali, ó. A listinha de jogos aqui do Atari Flashback aqui, ó. Esse é o 8, ó. E tem review no canal do 10, ó. Emoções fortes. Esse aqui a gente tem o quê, ó? Tem um monte de brinquedinho. Aqui é tudo colecionado, né? Colecionado. Hot Wheels, doença brava pra quem gosta, ó. Só vim na feira aqui e botar... Quanto que é um Hot Wheels desse? 10 reais. 10 reais, misericórdia, mano. Quanto é Hot Wheels? Meu Deus. Mais barato que na Americanas, ó. Mais barato que na Americanas, mano. Ô, borracha, dá um liga aqui, ó. Ah, chama aqui umas revistas aqui, ó. Dá um liga nessa aqui do Cavaleiro do Zodíaco aqui, ó. Tem bastante aqui, mano. Tem uns joguinhos aqui de Xbox 360. Ali um Playstation 2, ó. O mano da banquinha sumiu, pai. Mas tá aqui, ó. No estado de nervo aqui, ó. 20 contas aqui, um Kinect. Aqui uns 50 contas, um Play 1, ó. Ali, ó. Rapaz, eu fiquei interessado naquela ali, ó. Eu sou fã de Bomberman, ó. Bomberman 3 ali, ó. 60 contas ali, ó. Ali um Playstation 2 ali. Bonitinho. Deixa eu ver se dá pra ver o preço, ó. Tá vendo o preço ali? Não dá nada, ó. Super Nintendo, 160 reais. Só a cabeça ali. Tem um controle ali, ó. Olha que da hora. Um controle é mais caro que um videogame, pai. Deixa eu até mostrar pra rapaziada aqui de perto. Aqui, ó. O videogame, 160. O controle tá 140, mano. Mas esse controle aqui é bonito, hein, mano. Esse aqui, ó. Olha só, mano. Eu tenho um desse aqui, só que pra Mega, mano. E esse é muito lindo, mano. Cê é doido, mano. Deve dar a hora aqui do Supro do Famicom, né? Os botões é tudo coloridos, né? Aí chama bastante atenção. Dá um liga, ó. Controle de Play 4. Uma par de joguinhos CDzinhos ali, ó. Eu pensei que era cartucho de Mega, mas não é de Mega, não, ó. Esse aqui, ó. Sabe o que que é? Eu acho que ele é de... Se alguém souber, põe no comentário. Eu acho que é de Nintendinho, ó. Pelo joguinho aqui, ó. Eu acho que é de Nintendinho esse aqui. E esse é 5 contas. Só que também tá só a capinha, só. Não tá sem jogo. A chama aqui. Mano, um monte de PlayStation 3 aqui, ó. O que que a gente encontra? Call of Duty no precinho. Ali, ó. Opa. Aqui é coletânea de guerra aqui, né, mano? Ó que da hora. Tem, ele tá show. Ó, o Prototype. Ele é um dos melhores jogos do Xbox 360. O mundo ainda não sabe disso. Porque se souber, fica mais caro. Ó, Onimush aí, ó. PlayStation 2 ali. E aqui, esses Kinects, é por quilo? O que que tá acontecendo? Aí é por quilo. É por quilo? Quanto tá saindo um Kinect desse aqui? Um quilo, 10. Leva os três, dá um quilo. Quanto tá saindo? Fala pra gente. Quanto tá saindo um quilo dos Kinects aqui? Um quilo é 10 contas. É 10 contas mesmo? É até a balança. Tá até a balança. Ó, o Descentral, joguei muito no Kinect. Jogo, mano, nervoso. O mundo ainda não sabe disso ainda, né? Esse Batman, eu odeio. Foi considerado o jogo com a pior capa. É, pai. Tem um GTA ali, ó. 80 contas aqui, pai. GTA 5, ó. Funciona? Roda no Play 5 também? Roda até na Makita. Roda até na Makita. E esse relógio aí, tá quanto? Relógio? 60 contas. Madeira, hein? Mas dá hora mesmo? É da hora. É da hora. E esse aqui é o quê? É um controle remoto de Play 2? É isso mesmo? É. Vamos ver. Tem um filminho, né? Olha aí, gente. Controle remoto de Play 2. E esse aqui tá saindo quanto? Esse é os de 5, né? Olha. Esse é os de 5, né? Esse é o de 5, né? Esse deve estar 20 contas. 20 contas. Aqui, por quilo. Aqui, ó. Aqui, ó. Por quilo, ó. 50 centavos a cada rádio. 50 centavos aqui, pai. Meu irmão, é 50 centavos. Mas o que tá acontecendo aqui? É feira do rolo mesmo? Tá. Mas, rapaz, tem um milhão de jogos aí. 50 centavos só de raiva, pai. Isso é maluco, ó. Tá aí, ó. Botamos nossa vida em perigo aí, ó. Acha a chama aqui. Um Meguinha 3 de 71 jogos da Tectoy, ó. Tá em estado de nervo esse aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver se dá pra tirar aqui, ó. Ó, dá pra tirar, ó. Vamos colocar. Esse aqui é aquele cinza. Rapaz, um bicho que voa ali e pegou eu aqui, ó. Tá um Meguinha aqui, simples. Tá, ó. Tudo bonitinho. Ô, tio. Cadê o tio? O tio é foda, né? O tio é foda. Quanto sai esse Meguinha aqui? 250. 250? Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Shopping 40. É lançamento? Lançamento 2010. Ah, você trabalha na Tectoy, é isso? Trabalhava. Trabalhava? Sócio na Tectoy. Tá certo, ó. Eu fali. Aí tem um Master System também da Tectoy aqui. Sem conto. Sem conto. É feira do rolo mesmo? Sem conto? Sem mangoffs, põe aí. Sem mangoffs aí, ó. Aí tem aqui uns joguinhos de super. Tem um controlezinho de Mega. Umas mombinhas de qualidade aqui, ó. E aí, mano? E essa lojinha aqui? Tá tendo roupa? É roupa feminina isso mesmo? Roupa feminina. Calças PNB. Quanto que é? Quanto que é uma calça dessa aí? A calça dessa, pra quem é inscrito no canal, tá saindo a 35 reais. 35 reais, ó. Já vem uns manequins na feira ali, ó. Pra galera que quiser comprar, deixa seu contato aí, ó. Meu contato é 97739-0242. Tá certo. Marimodas. Aí, ó, Marimodas. Tem no Mercado Livre também? Tem no Mercado Livre também. Tá certo, ó. Tem no Shorts também, disponível no G e no N. 10 reais apenas. Aí, rapaziada. Vida em perigo, ó. Só chamar aí no Zap aí, ou então no Mercado Livre aí, ó. Emoções fortes. Oi. Ô, tio, você tá atrapalhando. Vai pra lá. Tio, sim. Tio é foda, né? O cara é o dono da banca. Tio é foda. Ah, tio é foda, né? Vai botar um bordão. E aqui? É por quilo? Como é que é? É 50 reais o quilo. É 50 reais o quilo? É por quilo. Ah, pai. É por quilo. É foda, né? Tô, da hora. O Butler Fit e o Call of Duty tá tendo aqui, ó. Cê é maluco, pai. Rapaziada, chegamos na melhor banquinha da feira. A banquinha do Rodrigão. Ué, cadê o Rodrigão? Rodrigão! Cadê você? Tô vendo aqui as moambinhas de qualidade do Rodrigão. Uma Zelda aqui que não dá pra enxergar direito aqui na câmera. Aqui, ó. Tem até carta de Yu-Gi-Oh, mano. Será que é o moço que renasce? Ô, rapaz, é o mago negro, ó. Até aqui, ó. Joguinho de tudo quanto é coisa aqui, ó. Só moambinha de qualidade. E aí você vai ver o canalha. Banquinha abandonada com sucesso. Tá lá, ó. Jogando, botando a vida em perigo. Vamos dar uma olhada, vamos atravessar a rua. Salve, salve, Rodrigão. Salve, não dá nada aí, ó. Tem que aprender a jogar, hein, Rodrigão. Jogando num mega game. Pessoal fala que esse meguinho é ruim, ó. Mas os caras tá jogando. Cê tá feliz jogando? Opa, desculpa aí, padrão. Pode testar aí. Oi? Aqui, ó. Banquinha com sucesso aqui, ó. Esmeguinha. Opa. Jogos de verão da Tectoy, ó. Coisa linda isso aqui, mano. Um amba de qualidade, ó. Olha que legal. E um desse aqui sai quanto, velho? 100 reais. 100 reais. Roda no Play 5 também? Opa. Vamos que vamos, né? E aí tem aqui, ó. Aqui um DVDzinho. Tem uns Batman aqui, ó. Tem uns joguinhos aqui do outro lado. Tem um monte de brinquedinho. E a galera tá aqui, ó. Firmo e forte. Jogando um Mortal Kombat Ultimate. Mano, eu vou mostrar pra vocês porque o pessoal não acredita. Na Feira do Roto tem de tudo, ó. Galera tá jogando o Mega Drive. Sabe por quê? Porque o Mega Drive ele é um videogame povão. Ele é um videogame que você acha em qualquer lugar. A fonte acha em qualquer lugar. Controle acha em qualquer lugar. Cartucho acha em qualquer lugar. Porque não dá pra ver aqui por causa da claridade, ó. Estão jogando um Mortalzinho ali, ó. Ultimate, ó. Fala pra mim, só pros inscritos do canal aqui. Pra eles deixarem o like agora. Like aí, Lipe. Você ainda não deixou o like? Não trabalha pra gravar isso aqui. Inclusive, né? A versão do Mega é melhor que a do Super, não é isso? Perfeito. Aí, ó. Nunca. Ô, Rodrigão, fala a verdade aí pros caras. A do Mega é melhor, né, Rodrigão? Aceita, né? Fala. Sou próxima aí agora. Achamos aqui alguns joguinhos aqui, ó. Uma caixinha lotada de joguinho de Xbox 360. De Xbox 360. Agora aqui de Xbox One. Mano, ó. O céu é o limite, pai. E olha só, mano. A gente achou aqui, ó. Um Zeeble da Tectoy, fio. Opa. Esse videogame aqui, fio, tava muito à frente do tempo dele, ó. E aí a gente encontrou o quê, ó. A chama aqui, um PlayStation 4 branco, fio. Cê é maluco, ó. O bicho tá brilhando, ó. Aí tem aqui um Xbox One aqui, ó. Branco também. Aqui tem um Super Nintendo branco também. Cadê? Eu preciso de um Mega Drive branco. Mega Drive branco você não tem nenhum, não, né? Tem. Não tem, né? Ô, tio. Tem um Master. Tio é foda, né? Tem um Master branco. Tem um Master System branco? Aquele branco é a maciça e amarelo, né? Antes de cê falar desse Play 4, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Opa. Aquele Play 5 lá vendeu, né? Vendeu. Vendeu, né? E esse PlayStation 4 branco aqui seu tá quanto? 1,900. 1,900. Só de raiva. Aceita Pix, frete grátis, garantia... Pix, cartão de crédito, maquininha débito e crédito e sinal de fumaça também. Sinal de fumaça também tá pagando. E o frete é grátis, né? Frete grátis também, fi. Então tá aí, gente, ó. PS4 branco aqui, ó. 1,900 na feira do rolo. E esse Xbox One, dá pra fazer por quanto? 1,500. 1,500. Mas 2,000 nos dois, assim, não dá pra... Com frete grátis também não vai, né? Então tá certo, gente, ó. Botamos a vida em perigo aqui, ó. Mais uma vez, ó. Ó, esse aqui, ó. Como é que é o nome desses carrinhos? Eu tinha esse aqui. Eu tinha das antigas aí. Eu não lembro o nome, mas... Como é que é? Esse tanquezinho militar, ó. Da hora. Olha aí, gente. Tem aqui DS, Game Boy, Controle de Mega, Super Nintendo, Hit Top Game, Gemini, ó o Master System aqui. Tem até a Everdrive do Master aqui, ó. E do Super também. Mano, a feira do rolo aqui, ó. Do Super também, ó. Quanto que é a Everdrive aí? 250 do Master. 250 do Master? Mas o que tá acontecendo aqui? É feira do rolo mesmo? Shopping da feira do rolo. Shopping da feira do rolo, 250? Shopping da feira do rolo. Garantia de três anos, é isso? Sempre. Ou sempre? Eu gosto quando o vendedor entra na zoeira também, ó. É, tamo junto. Na verdade, é garantia Mitsubishi. Mitsubishi. Infinita. Infinita. E esse GameCube, roda jogo de Play 5 também? Tão. Tão. Tem o Play 10 que vai sair logo. Que vai sair já. E até de última hora. Olha o jogo de Switch. Aô, rapaz, aqui eu botei a vida em perigo, ó. Isso aqui é o quê? É um clã de Nintendinho, 620 jogos da memória. 620. Deixa ele aqui, deixa eu ver se sai. Bota ele aí. Se sair, deixa eu pegar. Pegou. Clone de Nintendinho, daqueles que você bota a vida em perigo com sucesso. Olha que legal. E esse clonezinho desse aqui tá quanto? Esse tá 150. 150. Um milhão de jogo na memória. 620 jogos. Vida em perigo. Com sucesso. Calma aí que eu já arrumo aqui, ó. E aqui tem uns joguinhos aqui, ó. Tem um controlezinho da Tectoy branco do Mega Drive 4. Essa edição aqui é difícil de achar na Feira do Rolo. Tem uns joguinhos de... Ó, tem um DS aqui. Jogo de DS pouca gente curte, né? Nintendui, alguns joguinhos, medalha de honra, Pro Evolution, joguinhos de Play 4 ali. Tá certo. Vocês tem loja física? Não. Não? Ainda não. Ah. Mas quer deixar o endereço pra galera ver aqui? É o telefone. Manda um salve pra eles aqui. Pode ser? Pode ser. Rapaziada. Pode falar o nome, ó. Paca do Cristiano aí na Paca do Cristiano. Paca do Cristiano aí na Paca do Cristiano. Aí, ó. Paca do sábado. Paca do sábado aqui a gente tá aqui, viu? Tá certo, ó. Precisou de Muamba, tamo junto. Muamba de qualidade. Aê, ó. Valeu, galera. Tamo junto. Muamba de qualidade. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Veja os últimos vídeos, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!